Infelizmente Não tô presente Naquele almoço de domingo Me sinto ausente Mas brevemente Sei que vou tá abraçado com os meus filhos Sinto daqui a mágoa dos meus pais Sei que vocês não me ensinaram isso Pelo contrário, comida no prato Sempre me mostrando o caminho digno Mas fechei os olhos e os ouvidos, eu não quis ouvir Vendo aquele dinheiro fácil, eu não resisti Me envolvi, machuquei, me corrompi Jogando fora tudo que em casa eu aprendi Eu me joguei no crime, pra ficar chique Hoje eu me encontro dentro de uma detenção Escrevendo de coração, mas com semblante triste Sentir saudade é pior condenação Eu me joguei no crime, fuga cena de filme Hoje eu me encontro dentro de uma detenção Escrevendo de coração, mas com semblante triste Ai que saudade do mundo Tô no pátio, no pedalo, no banho de sol Na quadra os aliados estralam o futebol Breve chega a visita e a minha gata tá no hall Felicidade momentânea, ela no lençol E a saudade bate forte naquele coração nobre Na cadeia é só reflexão Do tempo ao tempo amenizo o sofrimento Vendo a foto do pivete, minha paixão Abraçado com a dona encrenca, aquela mulher guerreira Que nunca soltou a minha mão Agradeça a benevolência, por favor, não se esqueça Te amo de montão, mulher Sei que tudo vai passar É só uma fase ruim Consequência dos meus atos Difícil de digerir A saudade é igual bisturi Rasgar meu peito sem fim Mas sei que Deus tem me guardado Um dia vou sair daqui Tô no pátio, no pedalo, no banho de sol Na quadra os aliados estralam o futebol Breve chega a visita e a minha gata tá no hall Felicidade momentânea, ela no lençol Tô no pátio, no pedalo, no banho de sol Na quadra os aliados estralam o futebol Breve chega a visita e a minha gata tá no hall Felicidade momentânea, ela no lençol Na madrugada uma brisa gelada Beijou meu rosto, perfume a marca registrada Sente seu gosto, levei meu subconsciente A seu encontro, obstáculos em minha frente Me sinto tonto, sei lá Olha ao meu redor e fraquejo não dá Busca minha fuga nos seus beijos Voar, flutuar e aterrissar Onde só é seguro, pensa Eu vou pegar carona num balão Me teletransportar até seu coração Às vezes o silêncio é insurdecedor Não tem privacidade pra falar de amor Na fúria da clausura do ódio intenso O clima aqui é 24 horas tenso O que eu penso deixa a mente dos herói a mil Ser observado pela mira de um fuzil Dependente de si mesmo e da essência livre Está vivo onde só os fortes sobrevivem Vou me afastar de toda negatividade Onde o tiro do ponteiro é uma eternidade Superlotação num coração de vazio e dor Liberdade já pro meu amor Superlotação num coração de vazio e dor Superlotação num coração de vazio e dor Liberdade já pro meu amor Superlotação num coração de vazio e dor Oi, liberdade, oi, liberdade Vejo as folhas cair, já é outono O inverno está aí, se aproximando Fico pensando em como você está aí E não vejo a hora de você sair Às vezes sonho com você chegando Sorridente, feliz, me abraçando Com esse seu jeito, bruto e sublime Dizendo eu te amo e nunca mais pago o crime Meu amor, tempo não passa, que castigo Dá vontade de trazer você comigo Dia da visita, eu sei que você chora Seu semblante muda quando eu venho embora Sinto falta de você me alisando Me acariciava enquanto estava cozinhando E quantas vezes eu acordei E deparei com você me observando Tô te aguardando, continuo fiel A minha cara não se esconde atrás de um véu Independente do que vai ser depois A justiça criminal condenou nós dois Qual minha sentença? Qual é o meu regime? Pergunto a Deus qual foi meu crime E as grades nos separando Aguenta firme que eu tô te aguardando Superlotação no coração de vazio e dor Liberdade já pro meu amor Superlotação no coração de vazio e dor Liberdade, oi liberdade Superlotação no coração de vazio e dor Liberdade já pro meu amor Superlotação no coração de vazio e dor Superlotação no coração de vazio e dor Já tô chegando meu amor Superlotação no coração de vazio e dor Liberdade, liberdade Quero agradecer Minha querida mãe Nessas férias que eu passei aí Por não ter faltado um dia de visita Tá ligado? Agradecer minha princesa também Não faltou um dia Muito obrigado Pelo amor, carinho Muito obrigado Fortaleceu Fala pra mim como é que tá lá fora Fala pra mim como é que tá o mundão A presença de vocês aqui Deixa mais leve meus dias na prisão Esse é o mês do meu aniversário E eu completo 31 de idade Infelizmente não vai ter show Pois eu me encontro atrás das grade Vovó se dá, fica despreocupada Fica tranquila que eu me encontro bem Ai que saudade da vovó Helena Da minha tia, desde do seu Hélio também Minha princesa me faz um favor Dá uma passada no meu Instagram Posto uma foto do baile lotado Diz que estou com saudade dos meus fãs Manda um abraço lá pro DJ Léo Muitas saudades eu estou sentindo Fala pra ele, fica tranquilo Não prepara o tamborzão que já já tô saindo Final do ano tá se aproximando Junto com ele a saídinha vem Papai Noel eu quero de presente Minha liberdade e a família vem E na visita pra trazer muito amor Vem minha princesa e também minha senhora Muita alegria ao te ver no portão Muita tristeza ao te ver ir embora É a alegria da mãezinha que vem É a tristeza da mãezinha que vai Mando um abraço pra família inteira E não esqueça eu te amo demais É a alegria da minha gata que vem É a tristeza da minha gata que vai Mando um abraço pra família inteira E não esqueça eu te amo demais Nem acredito que o Natal chegou Mas dessa vez não vou montar a ceia Por injustiça dos atrasalados Esse fim de ano eu vou passar na cadeia Não tem champanhe pra comemorar Nem panetônica é de tradição Tem sofrimento, tem cela lotada E uma frase maldita olha quanta de ladrão Banho gelado pra começar o dia Hoje é meu dia de fazer o rapa Entre bandidos loucos criminosos Acendo um cigarro faço um pedal na quadra Mas breve em breve a liberdade canta Igual eu canto pra todos meus fãs Logo nas casas de show do Brasil Agora pra vocês MC e Cauã Enquanto isso eu tô por aqui Deus tá comigo e ele me protege E pra matar um leão fudio Usa camisa branca e uma calça bege Aqui são várias personalidades Tem que ser forte desse lado do muro Ao mesmo tempo que tem bandido bom Tem uma parte sem futuro Mas por aqui deixa que eu desenrolo Como eu sempre desenrolei Vagabundo sabe com quem mexe E sabe bem qual que é a lei Nenhum sofrimento é eterno E pra eu ir embora faltam poucas luas E na cidade rola o comentário Agora fudeu, coriga tá na rua É a alegria da mãezinha que vem É a tristeza da mãezinha que vai Mando um abraço pra família inteira E não esqueça eu te amo demais É a alegria da minha gata que vem É a tristeza da minha gata que vai Mando um abraço pra família inteira E não esqueça eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais É a tristeza da minha gata que vem É a tristeza da minha gata que vem E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E algum tempo no sofrimento me fez refletir Que a vida sem liberdade é simplesmente triste E os conselhos da coroa e minha mente corrói E a saudade da família é o que me destrói E toda noite de estrala eu penso no mundão E na cunhada a maior vontade de dar um abração Dizer que a ama e por favor não desista de mim Falar pro baby que em breve o pai chega aí Fiquei sabendo que o moleque já tá bem na escola Que já tá sabendo escrever e que tá lendo agora Quando eu sair vamos fazer o que ele mais adora Andar de bike na praça e beber Coca-Cola Aqui a tristeza é sorrasteira e vem silenciosa Sem perceber ela me agarra e a lágrima rola E os companheiros de série palavras confortam Fica tranquilo que já já tu se encontra lá fora Às vezes a maldade vem de forma impertinente Faz eu castelar várias fitas barulhando minha mente Mas sei que Deus segue na linha de frente Guardando a minha família e quebrando a corrente Se hoje a fase é ruim amanhã vai ser boa É longa mas não é pepétua, calma aí coroa Já já seu filho tá voltando, claro tá pessoa E aquela que fechou comigo vai ser minha esposa E aquela que fechou comigo vai ser minha esposa E aquela que fechou comigo E algum tempo no sofrimento me fez refletir Que a vida sem liberdade é simplesmente triste E os conselhos da coroa e minha mente corrói E a saudade da família é o que me destrói E toda noite de estrala eu penso no mundão E na cunhada a maior vontade de dar um abração Dizer que é amo e por favor não desista de mim Falar pro baby que em breve o pai chega aí Fiquei sabendo que o moleque já tá bem na escola Que já tá sabendo escrever e que tá lendo agora Quando eu sair vamos fazer o que ele mais adora Andar de bike na praça e beber Coca-Cola Aqui a tristeza é sorrasteira e vem silenciosa Sem perceber ela me agarra e a lágrima rola E os companheiros disseram e palavras confortam Fica tranquilo que já já tu se encontra lá fora Às vezes a maldade vem de forma impertinente Faz eu castelar várias fitas barulhando minha mente Mas sei que Deus segue na linha de frente Guardando a minha família e quebrando a corrente Se hoje a fase é ruim amanhã vai ser boa É longa mas não é pepétua, calma e coroa Já já seu filho tá voltando, claro tá pessoa E aquela que fechou comigo vai ser minha esposa Se hoje a fase é ruim amanhã vai ser boa É longa mas não é pepétua, calma e coroa Já já seu filho tá voltando, claro tá pessoa E aquela que fechou comigo vai ser minha esposa E aquela que fechou comigo vai ser minha esposa E aquela que fechou comigo Cheio de ódio, neguinho Cheio de ódio Calma coração que breve o papai tá na rua Onde nós chega patrocina, faz o baile vira rave As mina noidaginha e Jack de maçã verde E ao som dessa batida uma proposta interessante Essa vai pra fiel, essa vai pra zamante E hoje vai ter tequila, paelas valhas, dozinha Bebê faz a posição Vai parar na posição E dá uma reboladinha E dá uma reboladinha Vai, 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 vai novinha Dá uma reboladinha Aproveita hoje que nóis tá de saídinha Vai, 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 vai novinha Dá uma reboladinha Aproveita hoje que nóis tá de saídinha Que nóis tá de saídinha Que nóis tá de saídinha Mas ela quer adrenalina Profissão perigo Ela e o bonde dela quer sentar pra envolvido Playboy cês me desculpa Mas elas não querem vocês A danada conta os dias Pra passar logo os três meses Pra nóis elas faz stripper Fica toda nua Calma coração que breve O papai tá na rua Onde nós chega patrocina Faz o baile vira rave As mina noidaginha e Jack de maçã verde E ao som dessa batida Uma proposta interessante Essa vai pra fiel Essa vai pra zamante E hoje vai ter tequila Pra elas várias dozinhas Beber faz a posição Vai parar na posição E dá uma reboladinha E dá uma reboladinha E dá uma reboladinha E dá uma reboladinha Vai, 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 vai novinha Dá uma reboladinha Aproveita hoje Que nóis tá de saídinha Vai, 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 vai novinha Dá uma reboladinha Aproveita hoje Que nóis tá de saídinha Que nóis tá de saídinha Que nóis tá de saídinha O despertador da cadeia É o guarda fazendo a contagem Conferindo se o ladrão tá preso Passando e batendo as algemas na grade E o dia nem amanheceu E a fila do pão já formada Pastor Mauro com a Bíblia na mão Lá no meio da quadra Passando a palavra E apesar de todo sofrimento A saúde tem que tá da hora E o sol que nem apareceu E na quadra já fiz uma cinquenta volta Ali comigo na mesma batida Vários companheiros e amigos meus Aproveita o momento tranquilo E ali mesmo eu converso com Deus Meu querido mestre, peço proteção Pois nesse lugar a maldade impera Proteja todos aqui dentro Os amigos do raio, os amigos da cela E o suor que escorre no meu corpo A cada volta que dou logo cedo Faz contato diretamente com a sua imagem Que tá no meu terço Não é só pedir, tem que agradecer Eu sou grato por tudo e feliz de verdade Eu confio em todos os seus planos E que seja feita a sua vontade E o belo canta da linda Maritaca Que eu sempre escuto aqui do pavilhão Mais uns meses e alguma semana Eu vou tá escutando ele lá do mundão É a Maritaca que passa cantando É o guarda que passa contando Todo dia eu me encontro orando Pedindo Deus me tirar desse lugar E lá em casa minha mãe me esperando Minha esposa e meus filhos chorando Mas família fica tranquila Que a liberdade logo vai chegar É a Maritaca que passa cantando É o guarda que passa contando Todo dia eu me encontro orando Pedindo Deus me tirar desse lugar E lá em casa minha mãe me esperando Minha esposa e meus filhos chorando Mas família fica tranquila Que a liberdade logo vai chegar Mas família fica tranquila Que a liberdade logo vai chegar Mas família fica tranquila Que a liberdade logo vai chegar O despertador da cadeia É o guarda fazendo a contagem Com ferido se o ladrão tá preso Passando e batendo as algemas na grade E o dia nem amanheceu E a fila do pão já formada Passou o Mauro com a Bíblia na mão Lá no meio da quadra passando a palavra E apesar de todo sofrimento A saúde tem que estar da hora E o sol que nem apareceu E na quadra já fiz umas cinquenta voltas Ali comigo na mesma batida Vários companheiros e amigos meus Aproveito o momento tranquilo E anime meu converso com Deus Meu querido mestre verso proteção Pois nesse lugar a maldade impera Proteja todos aqui dentro Os amigos do raios, os amigos da cela E o suor que escorre no meu corpo A cada volta que dou logo cedo Faz contato diretamente com a sua imagem Que tá no meu texto Não é só pedir, tem que agradecer Eu sou grato por tudo e feliz de verdade Eu confio em todos os seus planos E que seja feita a sua vontade E o belo cantar da linda Maritaca Que eu sempre escuto aqui do pavilhão Mas uns meses e alguma semana Eu vou tá escutando ele lá do mundão É a Maritaca que passa cantando É o guarda que passa contando Todo dia eu me encontro orando Pedindo Deus me tirar desse lugar E lá em casa minha mãe me esperando Minha esposa e meus filhos chorando Mas família fica tranquila Que a liberdade logo vai chegar É a Maritaca que passa cantando É o guarda que passa contando Todo dia eu me encontro orando Pedindo Deus me tirar desse lugar E lá em casa minha mãe me esperando Minha esposa e meus filhos chorando Mas família fica tranquila Que a liberdade logo vai chegar DJ Murilo, ILT, Mó Chara Pode avisar lá que o Coringa tá de volta Muito mais tenebroso, muito mais assustador No puro ódio, cheio de revolta Vai ser só pé na porta do sistema opressor É o rei da suga, mestre do desastre Escute a gargalhada de novo em ação Tá em choque, isso ainda não é nada Agora cês vão ver o que é assombração De doze no pé, uma meia de cada cor Tata no pescoço e ouro no dente Juliette na face, no toque do robô Na cara do enquadro então sai da frente Que eu não vou parar, eu vou acelerar O motor é potente, eu quero ouvir pegar Na reta é cante de lombada E nas curvas nó faz a bichuda deitar Que eu não vou parar, eu vou acelerar O motor é potente, eu quero ouvir pegar Na reta é cante de lombada E nas curvas nó faz a bichuda deitar Nossa amiga, esses moleques são mó chave Sem cap, sem camiseta destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap sem camiseta destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze, mó chave, mó chave Pra falar de foguete é com nós mesmo, nós conhece o macete e o segredo Sabe que é uma pra baixo, que não tem esculacha, a mão toca, conversa e vem o peito Pra falar de peão é com nós mesmo, nós que liga e conhece o humor inteiro Foi falar do fiap, o naipe de empresário, a bandida conhece vendo o jeito Tordinho, modelo 23 de Fafá por Mercedes, pois sou pra malandro aqui Na favela tem revo e vontade expuxer com o rei da planta Tordinho, contravenção pra quem falava que o vinte é a mantema é distante Já vai ler, vá quitares, pergunta que é os daqui pra bandida, que ela não engana Pergunta, pergunta quem toca, mó toca e o bigode de bosta não pega na curva Te tague, transapê, Tukat, Vestrom e Lituca Quem toca, mó toca, jocota e o bigode de bosta não pega na curva Te tague, transapê, Tukat, Vestrom e Lituca Sem cap, sem camiseta, destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta, destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta, destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta, destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó Chave, Mó Chave Mó Chave, Mó Chave Mó Chave, Mó Chave Eu tô de corpo, alma e coração Não é só pela fama e a grana não Eu também tô pela revolução E os revolucionários não lutam em vão E agora municiado de informação Com a cena muito pesado de rimas e flores Pra tudo que nós fala, nós dá direção Difícil eles aceitarem onde nós chegou Faz favor, dá uma segurada no gosto Cês não vão arrumar nada A bilita tá na mão e a nave tá quitada Comprei com meu dinheiro e Deus ajuda quem trabalha Eu deixo que nós não para, tá sempre na bala Correndo pra fazer um troco, enxá conta bancária Que tudo nessa vida passa, tem que ter sabedoria Antes da curtição, tem a melhora da família Não sou criminoso, mas sou discriminado Bandido perigoso, por eu ser favelado Eu ando em um belo carro, eu tenho o corpo tatuado Pesado de ouro e toda hora eu enquadro Que eles não podem ver um maloqueiro abençoado Eles não podem ver um maloqueiro abençoado Tudo que eu conquistei foi com suor do meu trabalho A vida é louca que se pedizia isso Será meu mano o que hoje se encontra lá no céu A vida é louca que se pedizia isso Será meu mano o que hoje se encontra lá no céu Faro de ser loco, larga o revolver Suar a minha caneta e o papel Infelizmente eu só fui compreender Quando a juíza me chamou de réu Fui julgado, condenado, doze no feijado Promotou filha da puta, ele foi cruel Dois é difícil pra família Imagina como foi pra minha mina Tem que explicar pra minha filha Que o pai dela não retornaria Parado no tempo Pus inimigo um copo cheio Mas o sofrimento Só fortaleceu o maloqueiro Deitado na gaiada, pensamento vendo nada Como que tá a quebrada Dos amigo verdadeiro que fechou desde o começo Que mandou um dinho lá pra cunhada Mente a milhão, preocupação Só vejo o dia passar Vou tentando matar o tempo Pra ele não me matar Não tô regenerado, tô mais revoltado Sinto ódio invadindo Ai que saudade da coroa Do abraço dos meus filhos Só quem passou por trás de uma Grade sabe o que é solidão É solidão Privado da liberdade Lutando contra a opressão Só quem passou por trás de uma Grade sabe o que é solidão É solidão Privado da liberdade Lutando contra a opressão É São vários planos, são várias metas São várias fitas pra poder seguir Sair do crime é uma delas Sinceramente eu não sei se eu vou conseguir Infelizmente na grande cidade a sociedade Não costuma dar segunda chance Enquanto isso o traficante vira assaltante A falta de emprego se torna constante Yeah Tentei mais não aguento mais Yeah Lá em casa tá faltando gás Yeah Entre ser o bandido sagaz Vai Deitar no chão Só quem passou por trás de uma Grade sabe o que é solidão É solidão Privado da liberdade Lutando contra a opressão Só quem passou por trás de uma Grade sabe o que é solidão É solidão Privado da liberdade Lutando contra a opressão É 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 Olha a hora, olha a hora Olha a hora, olha a hora 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 Enquadramos Rolex aço na região dos jardins O que é falso é originar o ponte Sabe, distingo e pegamos Rolex detona Lá no Itaim, Bibi, na região de Dianópolis Não se mexe, não reage No braço do coroa, Rolex e Yacht Master De Porsche na Vila Olímpia Passou por nós um granfino Com o bração pra fora eu vi um Rolex submarino Lá no alto de Pinheiros O Douglinha tá na pista Trouxe um Rolex pra mim GMT, Catracamista Nós é o terror da Oscar Freire O Alameda Campinas O Alameda Lorena Que errou da Faria Lima E se desacreditar Nós leva com o braço e tudo O bonde tá tirando onda Com apartamento no pulso Fechou o vidro do blindado Tentou dar uma de esperto Mas não adiantou O bonde entrou pelo teto E na fuga tá ligado Que nós tá tipo The Flash Olha a hora, olha a hora, hein? Essa é a quadrilha do... E se tu quiser te mando um de presente pelo Sedex Olha a hora, olha a hora, hein? Essa é a quadrilha do Rolex Se quiser te mando um de presente pelo Sedex Olha a hora, olha a hora, hein? Essa é a quadrilha do Rolex Essa é a quadrilha do Rolex Essa é a quadrilha do Rolex Olha a hora, olha a hora, vagabundo A Roda da XT joguei pro alto A Roda da XT joguei pro alto No pião tô de golfeira rebaixado Nois teia dos palhaço tatuado Oh, 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 porque nós é o desacato Na fuga dos rocan sai voado Fudeu, fui preso, discuti com o delegado Falaram do meu forte navalhado Oh, 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 porque nós é o desacato Esse dia eu passei no enquadro Até o subilme os cara atiraram No carro o maior cheirão de baseado Oh, 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 porque nós é o desacato Nós sempre muito bem acompanhado As malindas sempre do meu lado Com a morte fiel nós tem um caso Oh, 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 porque nós é o desacato Não gosto de X9, tá ligado Tá larico, se eu pegar eu mato O 357 tá guardado Oh, 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 porque nós é o desacato Hoje é o desacato Oh, 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 porque nós é o desacato Nós gosta de beber um drink gelado O uísque só se for dos importado Nós paga tudo no cartão clonado Porque nós é o desacato Um salve pro mundão, pros aliado Mas no momento eu me encontro privado Mas daqui de dentro mesmo eu falo Porque nós é o desacato Meu rosto na TV tá estampado Chegando no depeto algemado Nós é fora da lei, forte abraço Porque nós é o desacato Se liga que o moleque é problemático Cuidado que o moleque é sistemático É só o louco do sorriso sacástico Porque nós é o desacato E como tá o desacreditado Coringa faz vários bailão lotado É sinalizador, fuzil puado Porque nós é o desacato Porque nós é o desacato Vou chegando aqui de uma forma interessante Coringa tá passando nos teus alto-falante Então aumenta o som que é pra todo mundo ouvir DJ capricha aí, porque essa vai explodir Tu tá ligado? Cadeia é mó veneno As tranca prende nós, mas não prende os pensamento Dos pensamento eu mando tudo pro caderno De verso em verso eu te escrevo papo Tentaram atrasar meu lado, ver lágrima no meu rosto Mas só que o resultado foi completamente oposto Gastando a caneta, bica e mandando tudo pra folha É vencer ou vencer, parceiro não tive escolha Entre a partida e as rimas, tô 100% envolvido Se nós pisar no problema, é problema resolvido Prazer MC, Cauã, pás, parceiro e pós parceiro Conhecido também como Coringa brasileiro Você não me conhecia, mas conheceu de repente Prazer em conhecê-lo, obrigado, volte sempre Então bola mais um e ameniza o sofrimento Vai, puxa, prende, passa e solta junto com o vento Porque com certeza eu vou, com certeza eu vou, com certeza eu vou Sair desse lugar Tô bolado, tô bolado E pós parceiro, liberdade já Porque com certeza eu vou, com certeza eu vou, com certeza eu vou Sair desse lugar Tô bolado, tô bolado E pós parceiro, liberdade já Porque é só tranquilidade e muita fé em Deus Agora um salva, salva pra todos os manos meus Rapaziada, muita paciência Que se permaneça bem, sua família na sua ausência As consequências, o desacerto faz parte É a realidade, o dia a dia atrás das crates Salve setor, esporte, população Descarto sem futuro e um abração pro sangue bom Explanar pra mídia inteira o poder da nossa voz Tem que ser justo e correto, porque pelo certo é nóis Vai te atrasar, tem um montão Pra fechar contigo é poucos Mesmo assim, sem exceção, liberdade para todos Várias quebradas, vários assuntos Vários artigos, tudo convivendo junto No fim do túnel há uma luz, eu posso vê-la A liberdade se aproxima, com certeza Com certeza eu vou, com certeza eu vou Com certeza eu vou sair desse lugar Tô bolador, tô bolador E pros parceiro, liberdade já Porque com certeza eu vou, com certeza eu vou Com certeza eu vou sair desse lugar Tô bolador, tô bolador E pros parceiro, liberdade já Valeu, Baixada Santista Liberdade já Valeu, Dona Leste de São Paulo Liberdade já Valeu, Dona Norte Liberdade já Valeu, Dona Sul Interior Liberdade já Liberdade já Liberdade já Liberdade já Em homenagem ao Zó de Gata Eu vim nessa batida Agradecendo a Deus por mais um dia a dia Inspirando a molecadinha Da comunidade, da periferia Da Zona Leste, a Zona Sul Hoje eu vou encostar no fundão Passei a mil, de CB mil Ela já quis jogar o rabetão E na 17 o baile fumega E os irmãos já vêm na contenção Se ramelar, vacilar, caguetar Vai ser cobrado daquele jeitão E no Elipa, o baile poca E a princesa vem naquele pique Ela rebola, ela se joga Vende 12 mole, vende pra uma disc Encostei na tiradetes Onde o baile é o inferninho Da ponte pra cá É revoada de chefinho Tira o cavalinho da garagem Hoje é rave lá na norte Pode ter certeza O nosso bonde conta forte Aperta aquela do verde Que a fumaça vai zalar Passei de mil e duzentas Quero ver os cana pegar Pique, mid, night, club É só cena de cinema Forneceram as peças pra nós E explodimos o cofre da Jéssica Oi, lança, 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 lança Hoje eu tô de foguetão Vou entrando na imigrantes Já em bico e pego a Fernão Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro Vou de velar e de jágua vermelho Vou de velar e de jágua vermelho E se a base por cá Dá pra cantar Dá pra rimar Dá pra improvisar Eu não quero buchiche, eu só quero dinheiro Vou de velar e de jágua vermelho E se a base por cá Dá pra cantar Dá pra rimar Deixa eu improvisar Pã, 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 pã Entendeu, DJ? Bagulho mais ou menos assim, pá É o DJ, bebê, caralho, checa Uma pequena homenagem aí, da minha parte Duda do Marapé, Lágrimas Cai Lágrimas Cai, quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado, mó saudade Na minha vida toda só tive arrebeto Família unida, meus amigos de verdade Era muito longe, às vezes não tinha visita Graças a Deus os companheiros lá na ilha Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação eu ia até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava E a depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só E os companheiros diziam a conversa que é melhor Um dia igual aos outros eu tava fazendo uma letra Dos amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia tinha tracado um ZDX Do meu pai escrito e doada a saudade é cruel Você seguiu essa vida porque tu quis Eu e sua mãe que te amamos estamos aqui Infelizmente tu se encontra aí E a nossa vida aqui fora tá infeliz Caem lágrimas Caem agora E vão embora No rosto rolam Rolam Rolam, rolam Várias lágrimas Caem agora E vão embora De quem te adoram No rosto rolam De quem te adoram No rosto rolam Lágrimas Uma pequena homenagem aí Da minha parte É o funk da Baixada Santista Eternamente em nossos corações Duda do Marapé Lágrimas caem Alô, alô, rapaziada Olha quem voltou Depois de um dia trancado O Coringa retornou Pra quem pensou que não E desacreditou Tu já conhece Aumenta o som Essa é a voz do terror E a fumaça do gudan Que acabo de soltar Indo comigo no bonde Sente do mongaguá No semiaberto Alguns anos Eu vou ter que tirar Cumpri uma cota Da minha pena E pra casa voltar É mais um caso Mais um fato De se indignar Mais um inocente Forjado pela militar Sabe que a zoar Minha família O palco é meu lugar Mas tão tentando Impedir o Coringa De cantar E minha esposa E minha família Como deve estar Mãe todo dia Em vocês Não paro de pensar Pintado Vilão fiel Papai já vai voltar Joga bolinha Pra vocês No gramado Brincar Alô, seu era Alô, teteiro Esquece de cuidar Dos bichinhos Cavalo Não esqueça De ferrar Não comete crime Nenhum Em onde vim parar Indignado Com a justiça Não soube julgar Tô sem noção Do tempo Relógio aqui não há Tamo com sede Que hora a água vai chegar Anoiteceu Dormi direito Nem pensar Sela lotada Mosquito em todo lugar Um forte abraço Pros meus fãs Que estão a me esperar Sempre fiéis Jamais vão me abandonar E a nossa frase continua Pode acreditar Mesmo trancado Prometo não desanimar Laia, 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 laia Estoura a tranca dessa porra E liberdade já Laia, 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 laia Família tô chegando Boto o drink pra gelar Laia, 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 laia Estoura a tranca dessa porra E liberdade já Família tô chegando, bota o drink pra gelar Em cima dessa covardia, agora eu te conto Junto comigo na colônia, se liga só monstro Alô ladrão lá de Campinas, assaltante Elipa É o bebezão lá de Itacoa, é só louco na fita É o magrão da Yoko, não é aqui só terrorista Um forte abraço, jogador lá brinta em Paulista Chama o PT de Pirituba pra fazer barulho Alô meu mano, birutão que vem lá de Guarulhos Moji das Cruzes, é o magrelo e a firma tá forte É o nego chato da pedreira 019 É o pobre louco, guaianazes, greve tá na rua Time de monstro, costela do morro da lua Maribora mano, fuzil, neguinho, chapa quente 018 é o mano, tom presidente, prudente 12 anos em Avaré e 12 no regime A local Anastranca, conhecido como Guilher É o balia do Guaianazes, então histórias tranca Fecha com nós, valeu Sonic de Franca Suja de Laurel, marginal e o bonde é apetite De dia até meu, do dedo, da favela da city Da zona norte de São Paulo, é meu mano papinha E da cidade de Guaribo, um aluco, Guaribinha E na baixa da praia, grande de coaviação Sou na leste, Itaí, Paulista é o mano pavilhão A chave é a paciência e muita fé em Deus Eu peço a liberdade pra todos os manos meus Lá, 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 lá Estoura a tranca dessa porra e liberdade já Lá, 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 lá Família tô chegando, bota o drink pra gelar O sofrimento acabou, passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida, vai chorar que eu tô de volta O sofrimento acabou, passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida, vai chorar que eu tô de volta Bandida ficoriçada, vendeu passar de foguete Lacradão na tatuagem, o corte na valha do verde Eu tô de volta no mundão, foi só umas férias que eu passei lá dentro Fala que é nóis ao justo e o correto e pro errado Só lamento, é que o palhaço agora é logotipo Virou tatuagem, tá roubando a cena pela risada Yá, há, 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 você já sabe que é problema Embaçaram, tentaram, atrasa meu lado Mas Deus e seu filho é mais na minha vida O pânico, tome, morcego e o sonho das alerquina Nós é relíquia e é nossa rima Faz mais estrago que tiro de toze Então aceita e vê se respeita Que essa bandeira eu seguro até hoje Oi, tão falando por aí Que o Coringa é louco Só porque cai na gargalhada Quando a cidade pega fogo Yá, há, 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 há 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 Vou de jet ou de par, se me ver no vale Vai entrar em choque, vê nos dê Vou de postura, chuga, torra No bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili e duca Vi que vários usa da maldade pra me ofender Vai te apagar, marula, quer porra Nenhuma tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mó satisfe, a ver a perifa Escutando Cauã e Salvador Pra mim é mó satisfe, a ver a família Ver onde que nóis, aonde nóis chegou Mercenária quer entrar no meu robô Passou mal tentando falar comigo Celular tá ocupado, eu mesmo tô Fudendo com a mentira, o Zé Povinho Comentou pras amigas dos quebrados Uns pesados de ouro e outros de prata Até picota, chato de maquinato Maloqueiro original, mesma bala Pagou se papacola na minha casa Tô ocupado com essa amiga danada E o Zé Povinho Comentou pras amigas dos quebrados Uns pesados de ouro e outros de prata Até picota, chato de maquinato Maloqueiro original, mesma bala Pagou se papacola na minha casa Tô ocupado com essa amiga danada E o Zé Povinho Comentou pras amigas dos quebrados Nos pesados de ouro e outros de prata Como é, cana vem babando pra prender meu bote Mas nós é bigode da Pelé Machada Santista tá presente Zona Leste, cidade tiradentes Coringa de um lado e o coiote do outro Tem que ser louco pra bater de frente Contamo forte naquele assalto Da casa do coreano Mestre das fugas, pirata das falsas Cana não pegou, nós passou tuxando No estado de São Paulo Pra nós o sinal é verde Nossa fuga de cinema Foi o destaque da sede Logo depois eu trombei a loirinha Amiga da moreninha Sabe que nós só conta de milhão Todas a leguina querendo ser minha Lacrada onde tatuagem No pescoço tem um carro Nós é os picado, bagulho, pelas mãos É uma mina de ouro, eu vou garimpando Já faz um tempo, já faz uns anos Que eu tô correndo atrás do meu sonho Que eu tô crescendo sem pisados, mano E falando em mano, tem um mano Que jogava e tava cantando Mão saudade do MC Kevin, Kevin Nascimento Tá sempre lembrando Quando minha vida melhorar Eu não vou me apegar por nada Pé e marcha Deixa o pé com o peca A bandida quer sentar de graça Os meu fachas Quando minha vida melhorar Eu não vou me apegar por nada Pé e marcha Deixa o pé com o peca A bandida vai sentar de graça Arranca a cabeça do Batman Hoje os palhaço te deixa estirado no chão Menos vão da quebrada Pica em Coringa passando fazendo um arrastão Então coroa não tenta desce na tenera Os coiote tá solto no mundão E na fuga não breca Não para pros pela quadrilha Fica Afeganistão Hoje o baile pipoca eu vou tá de meiota Com a nova polô da Lala Meu copo de whisky transborda no final da rua Vejo o carro de som chegar Só pra curtir e brazar Deixa a tristeza pra lá Deixa as piranhas jogar Jogar É louqueiro que roube e trafica É que eu trombei calorinha de vermelho e olhos claros A mina troca a maior ideia Eu fiquei apaixonado Hoje você tá maravilhosa E eu adorei o naipe Gostei da picadilha Mandou o tênis da Nike É que as meninas é o terror É que as meninas é tenebrosa Em vez de usar tamanquinha Ela tá de Nike de bola É que as meninas é o terror É que as meninas é tenebrosa Em vez de usar tamanquinha Ela tá toda gostosa Hoje tem baile de favela Tropa do F passa Roçando nas BB Hoje quem bola vela é ela Do verde que dá tela Só a Didi Chava Ela se identifica na passada Na mente dos bicos é só blocado Pichadão de tatuá até na casa Puxar o fundamento a cavilar Conceito fora e dentro da quebrada Hoje na cola existe respeito Não se ilude com a fama Ela vê o da lama original Maloqueiro do quê? Só não pode ir talariquinha Se não passa maquininha Cê sabe o pro ser Vá te cacareca Só não pode ir talariquinha Se não passa maquininha Cê sabe o pro ser Vá te cacareca Hoje tem baile de favela Tropa do F passa Roçando nas BB Hoje quem bola vela é ela Do verde que dá tela Só a Didi Chava É o Didi Pereira Original O sofrimento acabou Passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida Vai chorar que eu tô de volta O sofrimento acabou Passei momento de revolta Quem sorriu na minha ida Vai chorar que eu tô de volta Bandida ficou içada Vendeu faça de foguete Lacradão na tatuagem O corte na valha do verde Eu tô de volta no mundão Foi só umas férias Que eu passei lá dentro Fala que é nóis Ajusto e o correto E pro errado Só lamento É que o palhaço agora é logotipo Virou tatuagem